Vamos, 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 caralho! Nossa, o que é isso? É, parece que eles acordaram, né? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pode sair da tela, pode ir lá Pode sair da tela, pode sair da tela 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 Tchau, tchau.